Pessoal, Bim eliminado, cerca de 80% no paredão duplo contra o Davi. Me chamou a atenção uma fala que o Lucas teve com a Giovanna logo depois. Eu acho que o Lucas, nos últimos dias, ele se entregou de uma forma que eu acho que fica complicado defender ele em algumas atitudes na casa. Logo depois que o Bim saiu, o Lucas está conversando com a Giovanna e eles estão ali marolando sobre o discurso do Tadeu e eles falam sobre a hora que o Tadeu meio que fala que o Davi se envolveu numa confusão com o Bim que teria sido mal interpretado. Na mesma hora, o Lucas chega à conclusão que ele estava falando da questão dos camarotes, do caçador de camarotes. E assim, gente, se ele chegou a essa conclusão tão rápido que o Tadeu estava falando sobre isso é porque ele tem exatamente a noção de que aquilo foi gerado de uma forma absolutamente desproporcional, distorcendo o que o Davi estava falando como forma de queimar o moleque dentro da casa. Porque senão ele não teria ligado essa fala do Tadeu na mesma hora a essa ideia. E aí me faz pensar também que há poucos dias atrás eles também estão conversando sobre os memes do Calabreso, dos outros memes do Toninho Tornado e também deixando muito claro que ele sabia do que se tratava e que não tinha nada demais, assim, que ele deixou a situação tomar aquela proporção daquele tamanho sabendo que era um negócio bobo, né? Ele já tinha dado a entender isso, mas na hora da confusão mesmo ele não aliviou, não. Ele meio que alimentou aquela ideia lá e todo mundo foi pra cima do Davi da mesma forma com que boa parte da casa foi pra cima do Davi na questão dos camarotes. E aí eu fico pensando, assim, como que o Buda, que é um cara, assim, inteligente pra caramba, que tem uma história de vida legal, que faz uma leitura bem razoável do jogo, que joga bem as provas, tanto que já é a quinta vez que é ali, como que ele foi dar a mole de se envolver em umas situações, assim, tão bizarras, né? Assim, não é possível que ele não percebeu que isso ia pegar mal demais e que, assim, que isso não era a coisa certa a fazer, né? Eu realmente acho uma pena, porque o Buda realmente é um bom jogador, mas ele escolheu, assim, a dedo, aquele dedo bem avacalhado mesmo, aquele dedo podre, quais que seriam as polêmicas que ele iria se envolver ali e se envolveu de uma forma absolutamente prejudicial pra imagem dele, né? O que é que vocês acham, hein, dessa história toda do Buda, hein? Lembrando que ele é líder mais uma vez, Giovanna, se ganhar o anjo, temos Paredão formado exclusivamente com fadas, hein? O bicho tá pegando agora. O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí, hein? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí? O que vocês acham que vai dar nessa brincadeira aí?